Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Como é que surgiu essas estufas? Essas estufas foram através de um recurso junto àquelas emendas do Ministério Público, da juíza. É uma verba que fica no judiciário devido aos custos dos processos e acaba sendo destinada às entidades. E aí veio a verba e nós tínhamos que apresentar um projeto do que seria bom para nós. O que a gente pensou em comum junto com toda a equipe da diretoria? Em montar que a comunidade se torne autossustentável. Aqui vocês podem ver que tudo é orgânico, tudo 100% orgânico. Deus é a matéria-prima, não tem adubo, não tem nada. O adubo é adubo orgânico, é aquela terra preta lá que a gente... E nós estamos fazendo, vem se desenvolvendo cada vez mais. O que está sendo plantado aqui? Aqui nós temos alface, temos beterraba, temos rúcula, temos couve-flor, temos couve-chinesa, tomate-cereja, temos rabanete, alface, olha que coisa mais linda do alface. Alface, couve, de tudo um pouco. Isso vai ser incrementado qualificando mais a alimentação? Ah, sim. Diminui o custo? Diminui. Não é o custo em si, mas qualifica mais a alimentação. A ideia é ir ocupando esses espaços. Aqui nós temos a horta e cada vez mais ocupando espaços de toda essa área aqui da comunidade. Toda a área da comunidade, não só com a horta, mas com... Nós conseguimos o quintal orgânico com a Embrapa, nós temos ali 120 pés só de árvore frutífera do quintal orgânico. Então, tudo isso é através de... a gente corre de trás. A Embrapa lá de Pelotas veio aqui... Embrapa, clima temperado de Pelotas. Isso, lá da cascata lá. Eles que nos vieram, nos dão toda a orientação, todo o suporte. E é assim, a gente vem trabalhando em conjunto com as entidades e empresas que querem nos apoiar, que querem nos ajudar, acreditam na causa. Porque tem muito ditado que se diz, né, que bandido bom é bandido morto. Acho que todo aquele que usou droga, uma vez ele roubou o sonho da família, fez um monte de coisa, destruiu. O sonho dele mesmo. E o sonho dele mesmo. E hoje está resgatando, num simples fato, de plantar um... qualquer coisa, que nem ali, ó, os gritos... Mexendo na terra, produzindo... E aquilo crescer, se desenvolver, já é uma satisfação de alegria. É uma terapia. Terapia. E é a melhor terapia que tem, porque é uma terapia natural, né?